Olá, um feliz sábado! Seja muito bem-vindo ao Igreja Unaspe em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Se você é um instrutor bíblico, não perca tempo. Preencha as informações no link igrejonaspe.org barra Através de Nós. Todos os inscritos garantem a participação em um programa especial, a Caravana de Esperança, que vai acontecer no dia 21 de agosto, às 15h, no auditório da faculdade. Vamos ter surpresas, mensagens especiais e você não pode ficar de fora. Você deve se lembrar do projeto Recolta. A novidade é que ele agora tem um novo nome, o Ame Mais. E você pode fazer a sua doação para que diversas famílias sejam abençoadas pelos projetos da ASA. Doe e convide outras pessoas para compartilharem essa esperança. As doações vão de agosto até o final de setembro. Doe hoje, doe agora e Ame Mais. Nossos cultos presenciais estão de volta com todo o cuidado possível para a proteção da nossa família. No primeiro momento, a igreja recebe nossa querida comunidade às 8h30 da manhã. Se você faz parte desse grupo, emita seu ingresso por meio do QR Code que aparece aqui na sua tela. Para os nossos alunos internos, o culto começa às 10h45 e não há necessidade de emissão de ingressos. Neste sábado, teremos live organizada pelo Ministério da Mulher com o tema Milagres Atuais. Vamos ouvir testemunhos impressionantes sobre como confiar em Deus independente da resposta. Não é fácil. Mas você pode aprender sobre isso às 16h, sábado, no YouTube da nossa igreja. O clube de desbravadores Flamboyant retorna com força total às suas atividades presenciais. Neste domingo, a reunião começa às 9h da manhã e vai ser aqui na Igreja do Naspe. O uso de máscara é obrigatório. Traga toda a sua energia para esse reencontro. E no domingo, às 19h30, começa a Semana de Reavivamento Buscando o Primeiro Reino com convidados especiais. O presidente da Divisão Sul-Americana, pastor Stanley Arco, o departamental de Mordomia Mundial, pastor Marcos Bonfim e o departamental de Mordomia da Divisão Sul-Americana, Josanã Alves. De 15 a 20 de agosto, você acompanha essa programação no canal do YouTube da igreja. A nossa igreja tem uma série de conteúdos para o seu crescimento espiritual. Toda segunda e quarta-feira, você acompanha o Minutos de Esperança com o pastor Elias Brenha. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja Unaspe em Destaque.